Uma cirurgia realizada em Blumenau na semana passada entrou para a história da medicina. Foi realizada a primeira cirurgia de mudança de sexo de gêmeas. A Vanessa Moutini tem os detalhes. Boa tarde. Boa tarde. As cirurgias aconteceram na quarta e na quinta-feira passada no Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau. Cada irmã foi operada em um dia. Elas têm 19 anos, nasceram com o sexo biológico masculino, mas há muitos anos diziam sofrer bullying, preconceito e não se identificavam com o sexo biológico. Por isso, optaram pela redesignação sexual. O processo de mudança para o sexo feminino começou há quatro anos com as irmãs fazendo tratamento hormonal. E há pelo menos um ano elas são acompanhadas por psicólogo e psiquiatra, conforme exige o Conselho de Medicina. A cirurgia foi feita em uma clínica especializada em cirurgia trans e feminização facial, aqui de Blumenau. O caso é considerado raro na história da medicina e um dos médicos responsáveis falou a respeito. Nós estivemos diante de um caso inédito no Brasil, que é a cirurgia de duas meninas transexuais, masculino para feminino, que resolveram, então, no mesmo momento, fazer sua cirurgia de transição de gênero genital, a chamada redesignação sexual. Elas passam bem, devem permanecer na cidade por cerca de duas semanas, até serem liberadas e poderem retornar para a cidade onde moram. Eu volto contigo aí no estúdio.